Música Saudações amigos e anulos do Neaf, tudo bem com vocês? Começando o top atualidade nesse ano que já ó, já está indo embora. Top atualidade, semana de 3 a 9 de dezembro 2019, mural de notícias. Trump acusa Brasil de desvalorizar real e anuncia tarifas sobre aço e alumínio. OTAN celebra 70 anos em meio a crise e desavenças internas. PSL suspende Eduardo Bolsonaro, dissolve diretório e pune mais de 17 bolsonaristas. COP 25 começa com cobrança por novas medidas contra o aquecimento global. E infratores pedem e SALE suspende a ação de fiscais em reserva. E como você já está acostumado, a gente vai para aquela aulinha de destaque. E vamos então para aquela aula de destaque. O presidente Trump acusa o Brasil de desvalorizar o real e anuncia tarifas sobre o aço e o alumínio aqui do nosso país. Sendo que o melhor mercado para vender o nosso aço, o aço brasileiro, é o mercado americano. Os Estados Unidos são os maiores compradores de aço do Brasil. Apesar de que o Brasil vende muito mais em termos de dólares. Entra muito mais para o Brasil vendendo soja para a China do que aço para os Estados Unidos. Então aí está havendo uma certa confusão, não é? Pelo presidente Donald Trump. Eu vou explicar. Primeiro, comparar a economia brasileira à Argentina já é, de entrada, um enorme equívoco. Realmente o peso argentino vem despencando, já que a Argentina passa por mais uma crise econômica. Recorreu ao fundo monetário, está com uma inflação acima de 35%. Então, não tem como comparar a economia brasileira com a Argentina. Não tem como. Ah, mas ô Marcos, o dólar não foi aí, não teve valorização recorde atualmente aqui no Brasil? Teve. Mas vamos lá, ô senhor Donald Trump. O nosso país tem aquilo que é chamado câmbio flutuante. Se o câmbio é flutuante, o governo não pode, salvo aquilo que a gente não sabe, não pode estar desvalorizando o real perante o dólar. Por quê? Porque desde 1999, lá na gestão Fernando Henrique, passando pelo Lula, passando pela Dilma e também pelo Michel Temer, o câmbio brasileiro continua flutuante, ou seja, a variação do preço do dólar acompanha o gosto do mercado. Então, foi realmente, sim, uma grande surpresa quando o Trump resolveu retaliar o Brasil, apesar de que o presidente Bolsonaro afirmou que não, ele não vê retaliação. Inclusive, como ele é muito próximo, amigo pessoal do presidente Trump, o filho dele, inclusive, tem livre trânsito na Casa Branca, em Washington, já está sendo realmente aí tirado as diferenças, porque Bolsonaro continua a afirmar que há, sim, uma preferência pelo mercado americano. Não importa que a China seja o nosso maior parceiro, há, sim, uma preferência, um alinhamento com a economia americana. Então, tirando aí o equívoco, que provavelmente vai ser resolvido brevemente, não há nenhum problema, não houve retaliação dos Estados Unidos para o Brasil. Agora, para a Argentina, tudo bem. Então, você entendeu a minha ironia aqui, não é, candidato? Por quê? Porque o nosso presidente continua a afirmar a sua preferência pelos Estados Unidos, e é claro que quando o Trump faz mais uma retaliação, porque você não pode esquecer que o ano passado, o Trump taxou o aço brasileiro em 25% e também o alumínio em 10%. Mas o ano passado, quem estava no poder, quem governava o país, era Michel Temer, que nunca declarou a sua preferência pelos Estados Unidos. Agora, o que chama a atenção é o atual presidente, por tudo que ele fala para os Estados Unidos, o Donald Trump ter feito essa retaliação comparando as duas economias, dizendo, inclusive, em bom e alto som, o Brasil e a Argentina estão jogando sujo com os Estados Unidos. Será que é isso mesmo, hein, Donald Trump? Então, como eu já lembrei, não é a primeira vez que o atual presidente Trump apronta mais uma dessa, mas só para lembrar você e aí para a gente analisar que o buraco é um pouquinho mais embaixo, na reunião aqui dos briques, que foi feita agora, em novembro aqui no Brasil, e também a ida de Bolsonaro à China, ficou muito evidente que o presidente Bolsonaro estava, assim, muito encantado com a possibilidade de uma abertura de mercado, isso orientado pelo ministro Paulo Guedes, de uma abertura de mercado com a China. Então, há um cálculo aí que as nossas exportações poderiam subir em até 8,5% se for concretizada essa abertura de mercado. Poxa, 8,5% para uma economia como a nossa, que precisa de mais injeção para obter crescimento real, é muita coisa. Então, é óbvio, isso é uma análise não só minha, mas é óbvio que depois dessas declarações de amor entre Brasil e China, Donald Trump não poderia ficar calado. Então, ele agiu, deu o recado, olha, está aqui uma retaliação para lembrar você que quem está se aproximando mais da China está adotando um lado, já que o presidente Donald Trump sempre deixa claro que quem é amigo e quem é inimigo dele. Então, cuidado, porque o buraco pode ser mais embaixo. Sim, não é simplesmente uma retaliação, porque o Brasil e a Argentina estão desvalorizando. É óbvio que o Trump sabe que o câmbio, pelo menos alguém, deve ter falado que o câmbio brasileiro é flutuante e que o governo não tem como atuar na desvalorização. Agora, quando o governo atual faz declarações de amores para o seu maior parceiro econômico e ainda abrindo a possibilidade de uma abertura de mercado entre os dois países, é evidente que o Donald Trump não ia ficar lá na Casa Branca de braços cruzados. Então, esse era o recado, o link está aí para você conferir. Beleza? E continuando o top atualidades, o Trump celebra 70 anos em meio à crise e desavenças internas. E está aí de novo, no centro da discussão, o presidente Trump. Por quê? Porque a desavença não é só contra a OTAN dessa vez. Isso já foi falado aqui pelo Top Atualidades, né? Esse ano que é comemorado, né? A OTAN nasceu em 1949, dentro daquilo que a gente chama, tanto na história quanto na geopolítica, de bipolaridade, né? A nova ordem bipolar, que depois deu origem à Guerra Fria, porque é uma vez que os americanos criam a OTAN, a União Soviética vai criar o Pacto de Varsóvia, se não me falha a memória aqui, em 1954. Então, a OTAN, que nesse ano comemorou 70 anos, já foi dito aqui que ela estava em crise, principalmente com a ida de Trump ao poder, já que na sua gestão, a OTAN sempre é muito criticada. Só que dessa vez tem um diferencial aí curioso, porque declarações feitas pelo presidente Emmanuel Macron, claro, cutucaram o presidente Trump, quando Macron afirmou que a OTAN não tem cérebro. E aí, numa entrevista, o Trump não perdoou, afirmou que a maioria dos membros do Estado Islâmico capturado eram muçulmanos franceses, chegou a oferecer ao Macron alguns soldados muito bem treinados, né? Se você quiser, a gente pode liberar para vocês. Então, o clima azedou totalmente, e aí depois você confere aí no nosso link. Relação Geopolítica-Aliança Militar, sugestão de leitura, OTAN, 70 anos. Por que a Aliança Militar passa por seu pior momento? PSL suspende Eduardo, dissolve diretório e pune mais 17 bolsonarista. Então, Luciano Bivar e Eduardo Bolsonaro, no seu braço de ferro aí, deu nisso. Não existe mais PSL em São Paulo. E pela lei eleitoral, deputados ou vereadores que são eleitos pelo partido e depois saem do partido, perdem o mandato. Então, isso colocou provavelmente o ex-futuro ministro, ministro não, perdão, embaixador brasileiro em Washington, Eduardo Bolsonaro, 03, numa situação muito curiosa que a gente vai observar mais por aqui. Relação, partidos políticos e TSE. Sugestão de leitura, crise no PSL, entenda a disputa entre Bolsonaro e o líder do partido. Então, essa história, que é aí a questão dos brigadistas que foram detidos pela Polícia Federal, e que depois foram soltos em 24 horas, repercutiu inclusive no exterior. E por quê? Porque essa questão ambiental, já sabemos como é que vem agindo o governo atual na questão ambiental, inclusive culpando ONGs. Inclusive, aqui nessa situação foi culpado também, direta ou indiretamente, o ator Leonardo DiCaprio, que diz que agita aí o pessoal das ONGs para botar fogo e poder faturar ajuda. Então, isso só demonstra a pequena capacidade que o Brasil tem de lidar com esse tema, que é claro, está sendo dito lá na COP25. Onde é que está sendo feito então, candidato? Cuidado, hein? Relação, aquecimento global e meio ambiente. Sugestão de leitura, presidente do Chile, cancela a COP25. Infratores pedem e Salles suspende a ação de fiscais em reserva. Então, está aí o nosso ministro Ricardo Salles, que atendeu, claro, a essa elite que você está vendo aí na imagem. Todos, e a Folha de São Paulo fez questão, não só a Folha, o Globo, outros canais de telecomunicações, fez questão de deixar claro quem é quem nessa lista que está aí tirando uma foto com o ministro do meio ambiente. Porque todos eles são infratores e criminosos ambientais. E parece que alguém esqueceu de avisar a assessoria, esqueceu de avisar o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Relação, reserva extrativista e impunidade. Sugestão de leitura, o que é uma reserva extrativista? E vamos então à solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é a questão, ela está aí na sua tela. Esperamos que você tenha escolhido a alternativa D. D de dado, isso mesmo. É a região da Cachimira, que é já, ó, tempos, hein? Já tem aí mais de duas, se eu não me engano. Três décadas que Índia e Paquistão, vem aí tendo atritos sérios por causa dessa região que fica... Você vai lá no mapa e confere, viu, candidato? A noroeste da Índia, tá? Você vai ver ali a região da Cachimira, que é controlada pelo governo hindu, isso já há um bom tempo, mas que tem maioria muçulmana e que quer ter o direito de decidir se fica na Índia ou se vai para o Paquistão. E o governo paquistanês sempre incentiva a população da Cachimira, muçulmana na sua maioria, a fazer pressão ao governo da Índia, que nem toma conhecimento. Então, aí, no caso, alternativa D, região da Cachimira. E vamos, então, ao desafio dessa semana. Em julho desse ano, uma jornalista teve a sua palestra cancelada na décima terceira feira do livro de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O motivo? Não haveria como garantir a sua segurança. Na verdade, houve uma campanha pela internet que conseguiu mais de 3 mil assinaturas e a jornalista foi proibida de participar do evento por questões ideológicas. Aponte a alternativa que traz o nome da jornalista. A. Glória Maria B. Eliana Catanhadi C. Fátima Bernardes D. Maria Júlia Coutinho E. Miriam Leitão E assim termina mais esse Top Atualidades, que foi de 3 a 9 de dezembro, esperando que você tenha gostado e que seja sempre, como sempre, muito útil a sua leitura, a sua pesquisa, a sua compreensão dessa matéria chamada Atualidades. Prometendo voltar a semana que vem. Até lá! Saudações, amigos e alunos do NEAF! Vamos lá! Gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de Atualidades do NEAF? E aí, né, você não só dá um sininho aqui pra gente, como se inscreve, pra receber o nosso material, o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço! Até! E aí